Eu não quero ficar com você Com medo de me machucar Eu vou pra longe pra não te ver Só que você tem meu celular Que amor é esse que você me chama? Eu vou correndo te encontrar Que amor é esse que não vai pra cama? Será que é cedo pra gente se amar? Que amor é esse que você me chama? Eu vou correndo te encontrar Que amor é esse que não vai pra cama? Será que é cedo pra gente se amar? Meu amor Esse meu medo pensa que as paredes vão falar pra ele Meu amor Você por cima ainda desanima É amigo dele Meu amor Esse meu medo pensa que as paredes vão falar pra ele Meu amor Você por cima ainda desanima É amigo dele É amigo dele Será que é cedo pra gente se amar? Será que é cedo pra gente se amar? Que amor é esse que você me chama? Eu vou correndo te encontrar Que amor é esse que não vai pra cama? Será que é cedo pra gente se amar? Eu vou correndo te encontrar